Olá, tudo bem? Eu sou Loureiro Jô, realista, compositor e cantor. Quero abordar um assunto de muita importância com você. A água fonte de vida é o tema da música que fiz falando deste bem tão precioso. A água é uma das substâncias mais puras encontradas na natureza, sendo um dos elementos fundamentais para a existência humana. Isto é só o começo, temos mais. A água também é fonte de elementos importantíssimos ao nosso organismo, pois possuem sais minerais que participarão da formação e manutenção dos ossos, dos dentes, ajudando no metabolismo e a absorção de açúcares, gorduras e proteínas, da coagulação e fabricação das células do sangue e de praticamente todos os processos relacionados à manutenção dos tecidos, bem como a desintoxicação do organismo. Incrível, mas é real. A água é o único alimento que existe contendo nutrientes exclusivos, indispensáveis ao organismo e com zero, mas zero mesmo de caloria. Que maravilha! Inacreditável! Oito copos de água por dia mantém o intestino funcionando regularmente. E mais e mais, a água tem o aproveitamento das proteínas e vitaminas que são ingeridas sempre quando se bebe a quantidade adequada. Você que me ouve, preste atenção. É muito fácil manter-se hidratado. Basta tomar de quatro a oito copos de água por dia, pois metade do que necessitamos está na comida. Agora, após esse breve relato, você pode estar certo e está entendendo a importância de conservarmos a água, evitarmos o desperdício. Pense nisso. Evitando o desperdício. Água, fonte de vida.